Por exemplo, coisas com essas terminações que Heraldo usa muito. Essa cestinha aqui, essa cesta tônica, sim, re, re, sim, re, re. Ele conversou assim, pô, o pessoal usa muito essa terminação de tom em meio, de terça menor, na música modal nordestina, inclusive ele chama de modos nordestinos. Heraldo do lídio e mixolídio, dessa mistura, ele inclui, que eu incluo também na minha música muito, que eu nem sabia, quando eu mostrei para o ordenador, vou mostrar a minha felicidade para vocês, eu digo, pô, eu não sabia que a minha música tinha isso, e que tinha um cara na Paraíba que já tinha visto, que o lance do lídio e mixolídio misturados e do lance da nona bb, do lance meio árabe, que a gente tem meio puro, a gente faz um comércio lá no Recife, lá no Recife, no Camelô, a gente vai ver os caras falando com o celular, falando coisa até meio turca, meio árabe e tal. E a minha música, acho que é isso aqui, ó, isso aqui está em Dó, embaixo, e ela tem, ó. E o Zé Siqueira já tinha sacado isso, essa parada do... Quando eu dormi, eu vi que esse camarada também, nas pesquisas dele, uma coisa que no conservatório brincava muito, tu usa música modal, música tonal, eu disse, eu uso tudo alto. Tem que pegar na mão, bicho, eu falei, pô, nem quarta, pode mesmo, negócio que eu usei de ouvestre, sei lá, parque. E a música nordestina, eu aprendi tocando, fazendo, né, até que eu fiquei violado, ficava olhando, de ouvido mesmo, depois veio o que faz em pé, tecido com os métodos, aí dava uma renda de, pô, essa parada metade, isso é tão rebaixado. E a onda memória, eu sei porque, cada idade, eu comecei a usar. E está aqui, ó, ela presente o tempo todo. É, ó. E a sexta. É, bicho, e a sexta, insistentemente, eu não ia assistir. Eu não sei por que carga idade eu comecei a usar, mas descobri esse cara. Aí me apoiei no trabalho, na onda de Zé Siqueira. Quando eu gostei da parada da dissertação, eu digo, ó, eu vou apoiar, porque eu analisei essa música, a minha volância. Quando eu dei a análise escrita, eu disse, bicho, o que é que eu faço? Aqui eu deconstruo a constância, assim. Essa, ínimo, vai. Quando eu uso o... Eu me apoiei totalmente, Zé Siqueira, nonos bemóis, E o uso de acordes também, que estão fora da onda modal. Você sabe que o quinto grau modal, se for dórico, é menor, né? O modo dórico é menor. Mas eu uso o maior, sem constrangimento, aqui, ó. Olha o sol sempre. É uma coisa meio maquina, não. Na sexta. Tinha que dar... Maldita tá. E aí, ó, aí eu uso o da seresta, ó. O Dó Sétima. Fá menor. Isso não é modal, né? Isso é coisa de seresta, né? E aqui? Que diabo é isso, mano? E aí, ó, aí eu uso o da seresta, 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 ó, aí eu uso o da seresta.